E aí meus amigos e minhas amigas Tubicá, belezinha, tranquilidade, tudo certo aí com vocês? Vocês aí que gostam de carro, tem tempo e cuidam do carro de vocês, vocês tem o excesso de carinho? Aquela situação, uma mão no volante, outra no carinho? Vocês que cuidam aí do seu carro, vou passar aqui quatro exemplos de cuidado que pode ser ruim para o seu carro. Um ou dois deles aqui eu cometo às vezes, vou falar aqui para vocês. Às vezes o excesso de carinho, de cuidado, pode prejudicar você financeiramente, gastar dinheiro à toa, ou gastar dinheiro aí para uma reparação e prejudicar o seu carro. Esse aqui, vou falar do primeiro, o polimento. Eu costumo sim polir o carro, em média ali de duas a três vezes no mês. Mas o meu polimento é na mão mesmo, no braço, para o meu braço ficar fortão. Eu gosto de fazer o polimento aqui na minha garagem, com aquela minha cera das antigas, aquela cera da lata amarela. Eu faço polimento de duas a três vezes no mês. Mas eu tive um problema aí com esse carro e precisei levar o carro para fazer um reparozinho na pintura. E conversando com o pintor, ele falou que é prejudicial fazer isso muitas vezes no seu carro. Porque estraga o verniz do carro. Ele explicou lá uma situação que estraga o verniz e penetra, depois que passou do verniz, penetra na pintura. E vai abrindo lá como se fosse abrindo os poros da pintura do seu carro. E ele falou que não faz bom. Se você fizer uma vez no mês, tranquilo. De boa. Mas no meu caso, eu realmente acho que exagero. Mas é porque eu penso assim, o carro fica no sol, no tempo, quando eu vou trabalhar, às vezes ele fica na rua. Então a gente acha que o polimento vai proteger. Protege, protege sim, meus amigos. Mas é mais mesmo para uma reparação, para outras coisas aí, o polimento na máquina. Então, uma vez, a almeja é o necessário. Sempre com o material adequado, pano, esponja, estopa, a cera adequada para cada parte do seu carro ali. Uma cera que tenha a certificação de que é para aquilo mesmo. Então, todo cuidado é pouco. Vamos evitar aí o excesso de carinho em certas coisas aí que a gente faz com o nosso carro. Outra coisa aqui também, colocar aditivo. Você já parou no posto e o frentista já te ofereceu aditivo? Comigo sim. Então, isso aí também não é muito bom você ficar colocando toda hora aditivo no seu carro. O seu combustível já vem com o que precisa. Está certo que nosso combustível aqui não é lá essas coisas. Mas se você botar num posto de bandeira, num posto que você sabe que o combustível ali é de qualidade, o posto ali de bandeira, tudo certinho, você não vai ter problema de ficar colocando toda hora aditivo oferecido no posto no seu tanque de gasolina. É claro que algumas situações pode colocar, se deve colocar, dependendo do que você for fazer no seu carro, do que o mecânico for falar para você. Não, bota uma latinha, você fez a revisão aí, fez alguns reparos aí. Uma latinha, um frasquinho aquele de 200 ml, pode colocar. Mas nunca é igual o certo canal que tem aí, certo canais que coloca 5, 6 latas. Então, ali sabe, ele sabe que ali vai dar ruim. Então, se o carro quebrar, ele vai ter conteúdo para ele fazer outros vídeos. A gente não tem condições, né, de botar, comprar 5 latas aí e pagar mais de 100 reais para ficar jogando aí dentro do carro. Então, não há necessidade de você colocar fora esse tal de aditivo aí que foi muito falado aí hoje em dia já. O pessoal nem fala tanto que é para colocar junto com o óleo. Meus amigos, se precisasse de aditivo no óleo do seu carro, o carro já existe lá desde os tempos das galáxias lá atrás, da idade da pedra. Já se usa óleo normal. Não precisa você comprar o seu óleo, que já vem com a especificação. O óleo adequado para o seu carro, você colocar mais um aditivo. O óleo já vem preparado para cada tipo de motor. Seu motor não gaste dinheiro. Teve situações que Joãozinho botou aquele tal de aditivo lá, que foi muito falado. E deu ruim. Outras coisas aí desnecessárias que não precisava, começou a dar ruim. Então, eu nunca colocaria aquele tal daquele aditivo aí que vocês sabem no óleo, para juntar lá no motor, aquele que custa 98 reais, entendeu? A maioria aí, ó, tinha gente até que comprou falsificado. O óleo do meu motor é o óleo e acabou. Nada de aditivo. Nada. Tem oficina aí especializada que colocam, mas eles sabem o motivo e o porquê. Colocou ali, é um aditivo aí que eles acham que, se eles colocam, é porque eles entendem, eles sabem o que estão fazendo. A gente não pode chegar, ah, vou comprar o falsifico de 200ml desse aditivo e vou colocar. Não faça isso. É excesso de carinho. Não precisa. Outro aqui que eu me dei mal. Os bicos. Hoje em dia, os carros não precisam de limpeza de bico. Eu, quando comprei esse carro, mandei fazer a manutenção top das galáxias para o carro ficar afiado. Mandei limpar o bico. Errei. Mandei limpar o bico. No momento, não levei a tal da peneirinha que tem nos bicos. Então, eu limpei o bico e coloquei a peneira já velha e antiga. Por algum motivo, não sei se foi culpa da peneira, que o bico, por eu ter limpado, não sei se injetou mais. E deu ruim. Um bico meu deu ruim. Eu não lembro se travou aberto ou ele travou e não injetou mais gasolina. A sorte é que o carro falhou. Eu parei logo, chamei o guincho. O carro falhou. E eu vi que não estava lá essas coisas. Aí eu paro. Se eu tenho um guincho, se eu tenho seguro, eu botei para a oficina. Então, um bico meu deu ruim, porque eu tenho certeza que é porque eu mandei limpar. Então, os bicos, hoje em dia, no carro se troca por um novo. A limpeza de bico é das antigas, no tempo de carburador. Hoje em dia, não se faz mais isso. Outro aqui, o tal do flush. O flush é a descarbonização, limpeza química interna do motor. Ele pode danificar componentes como bronzina, anéis e camisa do pistão. É um procedimento que, quando realizado, o flush, a carbonização e outros resíduos desprendem das válvulas de admissão, escape, dos pistões. E pode contaminar o óleo. Então, esse óleo circulando no seu motor pode danificar. Pode dar ruim. Dependendo aí do flush, não faça isso. É melhor se o teu motor está ruim. Você quer limpar o seu motor? Abra. Faça a limpeza manual. A limpeza de retífica. Então, vamos evitar fazer essa limpeza química do flush. Então, esses aí foram os quatro excessos de carinho que, se você fizer no seu carro, pode dar ruim. Então, antes de mexer ou fazer alguma coisa no seu carro, tenha um mecânico de confiança. Deixe que ele fale o que é realmente necessário para você. Não chegue lá e saia colocando qualquer coisa no seu carro. Então, meus amigos, esse foi mais um vídeo. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreva, deixe o like. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos que gostam de carro. E até o próximo vídeo. Aqui é vídeo de duas a três vezes na semana. Até o próximo vídeo e fui!